O meu nome é Lucas Floreste, estou aqui no Beto Carreiro para fazer uma ação com a CVC, junto com o Beto Carreiro. Estou gostando bastante, todo mundo tirando foto, todo mundo querendo saber como é o carro. E ainda tem um longo dia aí pela frente, vai ser bem legal. É, a CVC acho que fez um sorteio aí pro pessoal, acho que são duas pessoas pra fazer uma volta rápida comigo. Depois, como que eu vou encarar eles, vou chamar eles pra volta rápida, acho que eles vão ter que me chamar pra um brinquedo aí, um desafio. Então, vamos ver que brinquedo que eles vão escolher. Tomara que seja um carrossel, alguma coisa do tipo. Tomara que seja um carrossel, alguma coisa do tipo. Ele fez a gente passar um pouco de medo naquele carro dele, foi incrível. Uma adrenalina pura. Daí depois ele veio aqui com a gente, passar um pouquinho de medo também. Desafiei ele a andar de carro comigo ali, né, gostou muito e tal. Eu vim pra cá também gostei muito, porque isso aqui é uma diferença pra mim. No carro de Stock Car, eu sempre estou treinando ali, então pra mim já é uma coisa normal, já estou sempre apto a andar. Mas eu gostei bastante, tava de parabéns no parque aí, um belo brinquedo. O Lucas saiu bem lá no Stock Car, que é a praia dele, né. Mas agora a gente vai ver ele lá nos Velozes Furiosos de carona, acho que é bem pior. Quero ver como que ele sai. E aí Música 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 Obrigado a todo mundo aí do parque pela estadia, né. Pela presença, pela atenção. Se Deus quiser, eu voltarei em breve aí com a minha família aí pra ver todos os brinquedos, né, que eu vim aqui a trabalho. Mas gostei bastante. Música